E por falar em saúde, gente, olha só, do início do ano até agora, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas registrou 1.721 casos positivos de dengue e 12 de leishmaniose. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem, o total de casos notificados suspeitos de dengue do início do ano até agora chegou a 3.297, sendo 1.721 positivos e 1.550 negativos. Em relação a leishmaniose visceral e tegumentar, Três Lagoas registrou do início do ano até agora 18 casos notificados, sendo 18 casos positivos, destes 10 visceral e 2 tegumentar e 1 recidivo e 5 casos foram descartados. Então, números altos de casos de dengue registrados em Três Lagoas do início do ano até agora e também de leishmaniose. Lembrando que nós estamos agora num período chuvoso, um período que se inicia chuvas, um período de calor, que é o período propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e também da leishmaniose. Então, todo cuidado é pouco, é importante que as pessoas continuem mantendo seus quintais limpos, sempre quando chover, verifique se não tem água acumulada para evitar mais casos de dengue e também de leishmaniose em relação à sujeira.